Música 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 Então Chegamos Tal do sucunduri Olha a turma lá Sai o pai Isso aí Aqui a pista de pouso Música 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 Então vamos pra água Ganhou vez passada Agora a vez do doca Música Foi lá Abre lá Parabéns Abre lá, isso é pra lembrar de nós Opa, não esquece não Como que é abrir isso? Pode rasgar, pode rasgar Guarda isso É porque nós pegamos pouco do que na areia No próximo ano No próximo ano eu vou pescar com você No próximo ano eu vou pescar com você Música Música Pescar guardadinho também Ó, o Polo já sabe lá O Polo já pescou comigo Vem com já E aí Vem com você Vem com os caras bonitos Vem com os caras bonitos No vado na pauta Vem com o bote até o ovo Porque eu sei que o rapaz Tá vendo aí Mostra lá Aí ó Aí ó Esse aí foi o menorzinho que nós pegamos ano passado. Doblei isso aí. Parabéns, doco. Ele e o pai dele nós pegamos doblei. O cara bateu uma foto dele assim. Então tá aí, ó. Aí sim, hein. Tá faltando mais alguma coisa. Faltando óculos. Agora ele já tá animado cheio, já. Olha lá, agora tá chique. Agora tá chique. Aí ó, primeiro tucuna da pescaria. Olha aí o bichinho. Show de bola. Pô, soltar o baita. Ou vamos mais no raso. É, vamos bem no raso. Filma o monstro aqui, ó. Segundo. Tem paloc, tem paloc. Eu pego aqui. Será que tem duas riscas artificial lá? Dois de setenta? Calma. Olha aí, filho. Não vai dar se é setenta aí. Ah, vai. Será? Chega perto, pai. Aí. Ah. Gospinho a isca. Gospinho a isca, rapaz. Filma lá, pai. Top. Topzinha. Fica bonita. Aham. Tá dourada. Bonito, douradão. Show aí mesmo. Não vai se ele. Olha aí o monstro, galera. Vamos fazer pra cá. Tem um boto. Não querendo. Olha, isso é muito importante. Vamos ver se consigo segurar ele. O rabo aqui, ó. Show de bola. Então, vai pra casa, ó. Tamanho do peixe. Valeu. É isso aí. Tem que persistir, ó. Os boto tão batendo aqui, ó. Os boto tão batendo lá. Só tá ficando ali no raso pra não... O boto não comer. É muito importante isso. Estamos tentando espantar aqui pra... É isso aí. Valeu. Agora, filma nós aqui. Ah, meu amigozinho. Filma aqui. Agora tá vindo o grande, bicho. Vamos lá. Nossa, peixe grande pra cara. Não deixa, não deixa bombear, não. Vamos, vamos atrás lá. Pode deixar não. Vou afrouxar a linha, não. Pois é, deixa a raiz. Sempre o meio pra frente, pra ficar aqui. Aí sim, moleque. Ele apaga e agora não. Ele apaga, mas é assim não. Fala o tamanho. Tamanho, cara. Vem pra cá e vem. Olha o boto. Cuidado. Deixa ele cansar um pouquinho, que é pra nós tirar de mais bacana. Beleza, moleque. Que filma a nós aí da vizinha. Viu, bicho? Ai, ai. Tamanho, cara. Tamanho do monstro. Só o 10 nesse? Só o 10 nesse? Não, só o 10. Vai lá. Vai lá. Eu acho que eu perdi a minha carretilha, hein. Será? Eu acho que eu perdi a minha carretilha, cara. Meu Deus, cara, o que amou esse peixe. A gente pensa um pouquinho, né? Tá na mão, moleque. Essa. Vou pôr a pardinha só. Davi. Fala. Cadê a régua? Davizito? Cadê a régua? Filma pra nós aqui, Davi. Tamanho do monstro. Dá um bocão. Tamanho dele. Vamos ver aqui. Show demais. Aí. Olha aí, ó. É, venha pra cá pra pegar o solzão, né? Vou te pôr na rica. É, tu vai aí. Vem pra cá e vai pra lá. Esse aqui tem um tapetinho, né? Acho que não. Um tapetinho. Não, o bocão não sai da boca dele, não. Eu acho que não. Esse é a primeira vez que eu tô usando esse aqui. É? Esse aqui sim. Tá bom. Deixar na boca. Deixa sempre na boca. Vamos medir. Já vamos ganhar aquela isca que tá lá. Setembro. A setembro tá acima. Com certeza tem mais de setembro. Ó, cara. Aqui, ó. Aí, boa. Vamos. Vamos. Captura. Boa. Vamos, ó. Olha o tamanho do monstro. Filma pra mim. Vamos derrubar. Mostra aqui, pai. Dá com medo aí, pai. Escorreguei. Beleza? Tá aí o monstro. Vamos ver se socorra. Beleza? Peça a golpona pra mim. Vamos trazer pra cá, aqui, ó. Foi embora o monstro. E acabou com o ganho. Valeu? E valeu. Tchau, tchau. Tchau, tchau.